Reflexos, reflexos de uma temporada de bronzes, pratas e outros. Lara Prado brilhou em competições nacionais e internacionais. No estado então, Lara cumpriu o calendário oficial com o título mineiro nos 100 metros borboleta, além de bronze nos 200 medalha e nos 50 borboleta, para fechar uma temporada que exigiu esforços dentro e fora d'água e muita superação. Esse treino é difícil, tem que ir à escola, depois do treino, almoçar, aí tem que ir tudo rápido. Atleta igual você tem que abrir mão de muita coisa? Tem. Por exemplo? A brincadeira, principalmente em véspera de competição, não pode brincar, não pode comer doce, tem que comer alimentação regular. E você consegue fazer isso? Consigo. Com muito sacrifício ou com pouco sacrifício? Muito sacrifício. O que a Lara vai prometer para o ano que vem? Hum, aí muitos vitórios. O esforço e os resultados de Lara pesaram para o desempenho geral do terceiro ano. No Campeonato Mineiro de Verão em Belo Horizonte, o clube ficou em quinto lugar, com 12 medalhas conquistadas por uma equipe de apenas 21 atletas. É ou não é motivo para mergulhar no potencial do clube e soltar o grito de comemoração? Amém! Amém!